Entramos no primeiro bar, não sentimos muita vibe. Basámos, estamos aí para o segundo. Estamos aí para o segundo bar. Ainda antes de entrar no bar, está um sócio a mijar. Uns caixotes do lixo, pá. Mas isto é o nasty. Acaba de mijar, olha para trás, erotilo. Vandal, lançado como quem manda, Oli na rampa, com ver-te a tua santa, Como se fosse o bemólio do Tantra. Por mim, alimento-me a base de vinho e óleos da planta. Por isso é provável, só me encontrares, Membro sobre na canta. São és que o sócio de zanda, Estar com o bemos a gritar, Obrigado, Tivali. No capitólio da tanga, Na corda bamba, que este alcólico sangra, Na veranda fumiganta, Tem ser o monólico anda. É o lama-lama-sente, Se esse menino for candachete, Manda o bebo da nascente. Muro de escamas de sente, Nunca fã da sede. Uruboros, tipo de fume e bebo, Que aquilo que o cancro da mama rende. Sei que ela não me ama, só me deixa a cama quente, Mas nem faço cartão, apenas mando um ganda-pente. Quando mancares que tens uma carripa na frente, Já estás tu no bote lá, com um paisano adentro. É assim que o tramo acento, Um gajo lhe liga muito, Mas já que essa merda chama a tendo, Quero o granateiro, Eu a larga fome da tendo, Lá vai sendo o breu, Abra boca e chama a tendo. A indústria já olhou para mim com arte pura, Jurar por tudo que este meu legado dura, Pego fogo à cultura, Pois aquele caro decura, Até se é procurado, tipo, Tenho mandado captura, És o mais pesado, jura, Tudo encaixa até que desmontas a figura, Patacaio com crostas na fissura, Não me encontras na pintura, Arrebento do mercado como uma criança, Com bombas na cintura, Para todos da cultura que ainda acerbem cura, São como leprosos, Nem merecem cura, Mano atenção, Prevenção não é censura, Tem a minha autorização, Vai se pressão de outra aventura, Atravessa a terra em tura, Semear o mal que me pedem, Mas eles não percebem mura, A vida é uma morte lenta, E a neve é dura, Por isso falam mais do que devem, Se devem cura, Que espalha, Não sei quantas placas fumas mas barra, E uma cena do cara, Esse gajo é um liricista do caralho, Podia ser rico no mínimo, Passar pelas colunas da praia, Mas o meu arena não tem o espírito de uma candaia, Salguei maia, Que o governo caia, Enquanto acendo caia, Esse pequeno que até vê no paia, Se a foda esse rabo saia, Já que impingem as vacinas, Tragam drogas, Pago paia, Já que um gajo status caia, Eu devia ter batido uma, Em vez de pegar na turma e ter criado raia, Microfone, Minha mão e o beat ficam porno, Conforme o rima, Te ainda digo que ficam fome, A tua sorte é que de vez em quando, De este maluco doro e te falo, Pois eu mal acordo, Fumo só, Vida é século, Pensa enquanto fumo, É do mesmo grupo, Sir Diego, É normal, Mas eu curto mais Tilt, Tilt é mais a minha cena, É mais um estilo de ego-trico, Na cabeça, Forte mano, Este gajo é muito forte, Este gajo dá-lhe de caralho, Grande lyricista, Este gajo mano, É dos melhorzinhos que temos cá, Honestamente, Atualmente, Para mim, Dos melhores gajos aí, A rimar em bom bebe, O gajo é muito forte mesmo. Ou, Obrigado.